Falou de putaria, eu lembrei logo do DJ Lost Tá ligado né porra, putaria pra elas Sem sentimento DJ Lost, sem lei, sem lei com elas porra Bagulho é tapa na cara, puxão de cabelo, tapa na xereca O bagulho é só pirocada, só pincelar de janelas O bagulho é putaria, quem gosta de putaria, olha um grito aí caralho DJ Lost porra, tá barulhando os quatro paredão aqui da favela O DJ Lost passou raio perguntando pros Vapor Como tá o movimento, como tá o movimento Como tá o movimento, como tá o movimento Nós tá vendendo, tá usando, e as bocetas elas tá comendo Nós tá vendendo, tá usando, e as bocetas elas tá comendo É o movimento da quebrada do Lost, caralho Pode vir pra zona sul que o DJ lost te banca Pode vir pra zona leste que o sete belo te banca Tome não se cansa, chupa na roda do lança Tome não se cansa, vadia, chupa na roda do lança Tome não se cansa, chupa, chupa, chupa Os mena aqui da quebrada saem no baile divulgando Olha o lança, olha o lança, olha o lança, olha o lança Onda da favela que me deixa igual criança Olha o lança, olha o lança, olha o lança, olha o lança Onda da favela que me deixa igual criança Ela vem aqui pra favela, pra tomar uma bola Ela vem aqui pra favela, pra tomar uma bola Esse é o DJ lost, tipo Toma, toma pirocada, em troca de bala Toma, toma madeirada, em troca de bala Toma, toma madeirada, em troca de bala Toma, 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 oi Toma, 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 oi O beca aqui da favela, isso que acontece No beca aqui da favela, isso que acontece Não é nós que manda, é elas que pedem Gozada na boca, na hora do poquete Não é nóis que manda lost, é ela que pede Gozada na boca, na hora do poquete Tá legal, tá legal, tá legal, ela bate a conceita por cima do pau Au 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 As novinha da zona norte é a sereão do mal Ela quer o DJ lost, que tá de Glock na cintura Que que ela é? Que que ela é? Puta, puta, puta Ela senta, foda e chupa Ela senta, foda e chupa Que que ela é? Que que ela é? Canta, foda caralho Ela senta, foda e chupa Ela senta, foda e chupa Se tua amiga piranha tá do seu lado, dá um tapa na bunda Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau